Olá, eu sou a Maria Luisa Mello, sou corretora de seguros e tenho um canal no YouTube chamado Segura Essa e um Instagram, arroba a Maria Luisa Mello, onde dou dicas de gestão de venda para corretores de seguros. Aqui eu queria compartilhar com você uma dica muito bacana, ela se refere às vendas. Quando a gente vai vender seguros, muitas vezes o cliente demora a tomar a decisão, né? Isso acontece porque a contratação de seguro é uma decisão racional, que passa por muitas decisões difíceis na cabeça do cliente. Só que eu quero te dar uma dica para utilizar gatilhos mentais na hora de fazer a venda de seguros. Os gatilhos mentais são mecanismos que vão ajudar o seu cliente a tomar a decisão da contratação do seguro mais rápido, sabe por quê? Porque eles vão justamente instigar aquele gatilho que vai mudar na cabeça dele o senso de urgência para a contratação daquele seguro. Quer entender um pouco melhor? Então eu vou te dar alguns exemplos. Um gatilho mental muito bacana na venda de seguro é usar histórias. Você já parou para pensar que uma história tem um impacto muito grande para quem está ouvindo? Histórias de seguro podem ser histórias tanto bem-sucedidas como, por exemplo, de clientes que utilizaram o seguro, tinham e na hora do sinistro tiveram um bom resultado, assim como histórias de pessoas que não tinham o seguro e, por isso, não tiveram um final tão feliz assim. Bem, histórias são armas poderosíssimas na venda de seguros porque elas tornam palpável o risco, coisa que é muito difícil de fazer sem elas. E aí, utilizando as histórias certas, com certeza o seu cliente vai ser impactado e vai entender a importância de contratar o seguro logo e não na semana que vem, no mês que vem, ano que vem. Além de histórias, outro gatilho mental muito interessante é o da prova social. Você sabe o que é isso? É nada mais, nada menos do que usar depoimentos dos seus clientes. É isso mesmo. Os clientes querem saber que você sabe do assunto e querem saber que você já atendeu outras pessoas. Afinal de contas, ninguém gosta de ser cobaia, né? Então, utilize os depoimentos dos seus clientes satisfeitos nas suas redes sociais, nas suas ações de marketing, para que os outros clientes novos se sintam mais seguros e confortáveis de contratar seguro com você. Se quiser receber mais dicas como essa, me siga nas minhas redes sociais e, claro, continue conectado aqui no CQCS.